A 302 quilômetros de Porto Alegre, a vida na cidade de Esmeralda é bem tranquila. Mas se engana quem pensa que esse lugar calmo não tem nenhum filho famoso. Um dos filhos mais ilustres aqui da pequena cidade de pouco mais de 3.200 habitantes é José Mendes, considerado por muitos um dos maiores cantores gaúchos, que ficou conhecido no Brasil inteiro pela música Para Pedro. Foi aqui, na comunidade de Santa Terezinha, a 10 quilômetros do centro da cidade, que o cantor, compositor e ator José Mendes morou e fez as primeiras apresentações. O cantor morreu aos 34 anos, mas ainda hoje é reverenciado. Em 2004, ganhou um memorial. Esse ano, uma homenagem, que o final do dia deu um toque especial. Dezenas de pessoas acompanharam a primeira entrega do troféu José Mendes. Criado por meio de projeto de resolução do deputado estadual Paparico Baque, a proposta aprovada pelo Legislativo Gaúcho, e que integra o prêmio Vitor Matheus Teixeira, visa homenagear apresentadores de programas de rádio e televisão que promovem a cultura regional. Essa proposta, vamos dizer assim, de Paparico, traz e resgata para a Esmeralda o início da questão turística para o município. Nós aqui temos vários proponentes, há várias ações, e essa, José Mendes, um homem que é reconhecido e cantado por esse Rio Grande afora, pelo Brasil afora e até no exterior, então a Esmeralda precisa cultivar e saber reconhecer esse ídolo que aqui viveu nos tempos atrás. Foi um artista que foi além do tempo, um artista muito à frente do seu tempo, que conseguiu representar e consolidar a música gaúcha. E ele, naquele momento, ultrapassa todos os artistas que já existiam aqui, fazendo com que a música ganhasse a dimensão nacional. Tanto é verdade que em 1970, logo em seguida, ele foi convidado pelo Martinho da Vila e desfilou nas escolas de samba, no Rio de Janeiro, representando a cultura gaúcha. Foi um artista que teve suas execuções em vários países da América Latina e muito em Portugal. E, além disso, o José Mendes introduziu a questão da música em filmes, foi o primeiro filme que foi produzido por ele. Era um artista que tinha essa visão também. Este ano, a entrega do troféu teve a participação do presidente do parlamento gaúcho. De fato, o parlamento também tem essa função de resguardar a tradição, a história, ainda mais no Estado como o nosso, com tanta tradição e tanta história, uma história linda. E no que tange a nossa cultura, vários homens e mulheres foram importantes, são importantes para isso. Um deles, certamente, tem que ser citado, que é José Mendes, que é a doutora Esmeralda, como a sua terra do coração. O indicado a receber o prêmio foi o apresentador Jaime dos Santos Ribeiro, que foi representado pela viúva de José Mendes, Maria Isabel de Deus. Eu estou na emoção desde que foi, que eu soube desse projeto e quando foi aprovado. Eu, por nada, eu iria faltar da emoção de receber pelo meu marido. Eu estou cheia de orgulho, só posso dizer, não sei se está errada. Eu gostaria também, porque eu estou aqui representando o meu filho José Mendes Júnior, que também ficou muito emocionado. Então, é em nome da família, mas em nome do meu filho, eu represento José Mendes e José Mendes Júnior. Um homem que tinha tudo para dar errado na vida, um homem que é abandonado pela família, um homem que é entregue a uma outra família, tinha tudo para ficar se lamentando da vida, para ir para o álcool, para ir para a droga. E ele faz o contrário, ele encontra aí forças para subir os degraus. É essa mensagem que nós precisamos passar para as pessoas. O José Mendes, ele também carrega sobre ele essa simbologia do vencer, de superar as dificuldades, de apostar no futuro, de lutar e vencer. Certamente, um registro histórico da Assembleia Legislativa, um reforço no legado, no caso do José Mendes, e certamente porque as pessoas, as próximas gerações, as atuais gerações, possam conhecer melhor e mais a nossa história, a nossa tradição, e em especial a nossa cultura no caso deste evento de hoje. Então, a Assembleia está fazendo a sua parte nesse sentido e fico muito feliz, como falei, de estar presente neste teatro, tão bonito, tão bem organizado pelo município de Esmeralda. No final da cerimônia, o público ainda assistiu a apresentação do cantor Eduardo Matos. E agora venho cantar para esta destinta plateia Pedir-se a causa encontrar, devolvam-me a gaita velha Pedir-se a causa encontrar, devolvam-me a gaita velha Pedir-se a causa encontrar, devolvam-me a gaita velha Pedir-se a causa encontrar, devolvam-me a gaita velha